Mas não vai levar nada não, mano Vamos lá Ô, não, não, não Ô, leva você aí comemorar Não vai levar nada não Você não tem moral que não tem nada Ô, peraí, peraí Vou colocar você Foda-se Ô, ele manja fazer uns vídeos, hein, mano Se a puta tá indo